A gente estava aqui em uma ação de fiscalização em conjunto com o IBAMA, a gente está dando um suporte para entendermos melhor que espécies estão sendo vendidas, tanto como rostas de cação, assim como as barbatanas, certo? Para isso a gente foi a duas empresas que comercializam e exportam essa barbatana e veio também no mercado central de Itagiaí. Saber a origem do pescado, quem pescou é autorizado e aonde foi pescado. Quando a gente tem a nota do produto, a gente consegue saber disso. Quando não tem, a gente trata como pescado de seu origem, pode ser de captura ilegal. A gente utilizou um método de fiscalização, um padrão de pesca, tanto industrial quanto no mercado consumidor e mercado de varejo, mas com um enfoque não só em verificar a procedência dos tubarões e toda a cadeia de custódia dele, mas também verificar se há a possibilidade de ter uma espécie ameaçada. Como tanto a carne de tubarão quanto a barbatana são vendidos e fracionados, é importante a gente fazer uma análise genética para que a gente possa avaliar se realmente a espécie que está sendo declarada é a espécie que está sendo pescada e vendida. Então, formação em conjunto durante dois dias, onde a IBAMA realmente prestou todo o apoio e a gente está fazendo a parte de DNA para podermos entender melhor as espécies que estão sendo comercializadas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.